Vou pensar direitinho até domingo, é bizarro eu ter colocado para treinar aqui, se o Ronaldo ou o Thiago começam ou começam no banco, vão começar jogando ou começam no banco para poder entrar já com a equipe adversária mais um pouco cansada e manter o ritmo deles. Vou manter o ritmo da equipe, já tinha conversado com eles, isso faz parte, eu não quero correr o risco de tomar o terceiro cartão de jogador e deixar de entrar com o jogador, quero entrar com todo mundo a disposição para a reta final da competição, entendeu?